Música Música Deita a porra! Deita a porra! Música Que é isso que eu vou para chamar um mano para aqui? Música Podem, pode ir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir Adrenalina, adrenalina Pode vir É efeito moral, porra Vai Pode vir Tá vendo ele aí? Tá vendo ele? Tá vendo ele? Onde é que ele tá? Último Tá Vamos me sonhar, porra Morra e caga Onde é que ele tá? Tá Vai Morreu, morreu Vou matar o teu parceiro, não vou me render Ei Vai 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 Vai